Bom, estamos aqui no Jornal Comunicação, recebendo hoje o vereador Ângelo da Silva. Obrigado por ter vindo, vereador. Nós vamos aqui bater um papo, vamos transformar esse tipo de entrevista numa rotina dentro do jornal. Ângelo, vamos começar falando do que está acontecendo com a associação de fato. Se você puder entrar com mais detalhes, por que ela foi fechada, quando ela foi fechada, por que não foi aberta, se tem problemas. Explica para a gente. Bom, primeiramente, boa tarde. Gostaria de agradecer o convite, Cláudio. Manda um abraço para a Fátima. O trabalho de vocês está excelente aqui na nossa cidade. Em relação à associação dos moradores do Parque Santana, o que eu tenho a falar é o seguinte. Faz um mês que ela foi fechada, com a alegação de que faltava documento, de que não tinha alvará, de que não tinha abites. A diretoria da associação entregou toda a documentação, com exceção, acho que, do abites. Até porque nossa cidade, mais da metade dos prédios públicos, não tem abites. E como é que funciona isso? A prefeitura não vai fiscalizar ela própria. Finge que não está vendo, que não está sabendo, e continua funcionando as repartições públicas. Agora, uma associação de bairro, cuja diretoria não era alinhada ao atual governo, eles foram lá, com essa desculpa de que não tinha abites, e lacraram a associação. O que é mais constrangedor, até porque é um trabalho social, atende a comunidade, 250 famílias, crianças, idosos. Eu vi fotografias de pessoas lá de fora, pegando leite. É, isso é exatamente como está lá na internet. É um absurdo. As pessoas estão usufruindo do trabalho social na calçada, na rua. Isso é desumano. Isso é imoral. Uma administração, que anteriormente era o prefeito César, que agora está caçado, e agora o interino, o filho, o Elvis César. Ambos foram... Nós conversamos com ambos. Procuramos a ambos. E o que eles falaram? Vamos esquecer o César, porque ele está fora da prefeitura. Mas o Elvis, o prefeito interino. O Elvis falou que é um problema pessoal, que o dono da casa lá é o Jairão, e o Jairão é inimigo pessoal da família, e por isso eles não iam deixar reabrir a associação. Mesmo se legalizar a documentação, o abito, como você falou? Alegaram que lá a associação não fica. Independente de documentação, eles não vão dar o avalado de funcionamento naquele local. Perseguição política, clara. Abuso de autoridade. E qual a atitude tomada numa situação dessa? Estamos formulando a petição para dar entrada no Ministério Público amanhã, por orientação até da base do governo do prefeito interino, porque nós não queríamos chegar a esse ponto. Nós gostaríamos que fosse resolvido dentro da nossa cidade. Mas como não teve solução, e já vai fazer um mês, nós vamos entrar no Ministério Público amanhã com uma petição. E caso não se resolva rapidamente isso, como é que fica a associação? Como é que ficam esses moradores que estão recebendo leite na rua? Continuam recebendo na rua, na calçada. Provavelmente nós vamos tentar arrumar algum amigo que tenha um carro refrigerado para entregar dentro do carro ou eventualmente no corredor do prédio onde é a associação. Até porque ela está lacrada desde um mês agora, está completando. A entrega do leite leva quantas horas? Uma hora, uma hora e meia no máximo. A legislação permite que fique dentro do isopor por até duas horas. Vigilante sanitária, pessoal da saúde de São Paulo, inclusive de Santana, foram lá. Falaram que não tem problema nenhum. Mudando um pouco de assunto, Ângelo, como é que estão os seus projetos? O que você tem de projeto já sancionado ou que está para virar lei na pauta da Câmara? Nós apresentamos algo em torno de 30 projetos. Nós temos um terço aprovado. Proibição de fogos e artifícios em casas noturnas. Proibição de acesso às repartições públicas com capacete. Transição de governo. Só tem dois ou três pendentes lá, que é a questão da proibição da plantação de árvores próximo à rede de energia elétrica, que o César vetou. Nós estamos tentando reapresentá-lo agora, daqui a uns dois meses. E tem o outro, que é o do nepotismo, que está barrado na casa. Eles não colocam para votar, porque todo mundo tem o rabo preso. Eu vi uma matéria recentemente na Bandeirantes, do CQC. O repórter invadiu praticamente o gabinete do prefeito. Tinha a esposa trabalhando. Todo mundo, se eu não me engano, é o sobrenome lá. Eu não lembro. Praticamente a prefeitura toda. E parece que existe uma lei, é constitucional, é inconstitucional o nepotismo. Pelo menos eu entendi isso. É lei federal, súmula 13, se não me falha a memória. E aqui em Santana nós estamos tentando regulamentar essa legislação para que acabe essa prática perniciosa. Aqui na nossa cidade é um absurdo. Nós temos aí a família do prefeito inteira. Até o gato, o cachorro, o papagaio, a mulher, o filho, o cunhado, o irmão, a irmã, a esposa. Família inteira na prefeitura. Tanto se falou que não iam contratar parentes, que não ia haver a prática do nepotismo. E é o que mais acontece na cidade. Não só na família do prefeito, secretários, até de vereadores da base do governo, tem parentes na prefeitura. Algum projeto seu aí que você está elaborando para as próximas sessões? Eu estou aguardando o êxito do nepotismo entrar na pauta. Estamos aguardando o presidente da Câmara que disse que vai fazer a limpeza da pauta. Nós temos... dá uma pausa. Nós temos... pode continuar. Aquele projeto que nós colocamos na semana passada. Ele lembra? Na semana passada. Na semana passada, agora. Eu não lembro, já. E quando você não lembra, você falou do presidente... Você falou do presidente da Câmara, né? Que vai limpar a pauta. Eu ouvi ontem, ouvi ele falando na última sessão, o presidente Nequinho. Como é que está sendo a presidência do Nequinho? Parece que a Câmara mudou. Parece que ela está mais leve. Está excelente. O Nequinho, como presidente interino, está excelente. Está sendo político, democrático, prestativo, atencioso. Até me surpreendeu. Antes dele entrar na presidência, nós parecíamos que estava num presídio. Não poderia olhar para o lado, porque o presidente já vinha querer arrumar confusão. O Nequinho, pelo menos, está sendo político, está sendo democrático. E pena que vai durar pouco a presidência dele, questão de um mês, no máximo, dois. Mas está de bom tamanho. Gostei da postura dele como presidente interino. Parece que ele agregou todos, né? Tanto o lado da base do prefeito, né? E vocês parece que está coeso. É, nós conseguimos ter um acordo de cavalheiros. Está tendo ali um pouco de tranquilidade. O trabalho está fluindo de forma mais natural. Sem aquela perseguição, aquela imposição, aquela ditadura do presidente Elvis. Porque ele falava que o ex-prefeito era ditador, mas ele, se não for igual, é pior, né? Ele impõe, ele tenta desmoralizar, desqualificar as pessoas. Isso não é a postura de um homem público, né? O Regis disse que, parece que ele, como, bom, ele foi presidente por quatro anos da Câmara. Ele disse em alto bom som que o regimento interno foi rasgado, que foi desrespeitado, né? Por diversas vezes. O Elvis, na presidência, podia tudo. Nós, vereadores, às vezes, não podíamos nem falar que ele já vinha questionar, rebater e fugia sempre da obrigação dele como presidente. Porque a obrigação do presidente é dirigir os trabalhos e não ficar se manifestando de todo e qualquer assunto, entrando em todo e qualquer assunto. O presidente, ele tem que conduzir os trabalhos e administrar a sessão no horário da sessão. Angelo, o que eu não perguntei que você gostaria de falar? Olha, eu gostaria primeiro de agradecer a população que tem me orientado, me dado sugestões, que tem visitado nosso gabinete, que tem, às vezes, puxado a nossa orelha em relação a algum deslize da gente, até porque nós chegamos agora. Eu sou um vereador de primeiro mandato. Estou aprendendo com a população, com a comunidade, com a imprensa, com os amigos, políticos mais antigos, mais experientes. A gente tem que estar sempre aprendendo todos os dias, e é o que eu estou fazendo, aprendendo todos os dias. Gostaria de agradecer essa atenção da população, dizer o seguinte, que nós trabalhamos para o povo, em prol do povo e a bem do povo. Tudo que foi bom da administração anterior, nós vamos fazer a manutenção em relação a projetos, ideias. O que está sendo bom nessa administração é a mesma coisa. Tem coisas boas que essa administração vem fazendo também, não tem como negar isso, né? Tem coisas boas. São poucas, mas tem coisas boas. O problema dessa administração é que ela tenta desqualificar quaisquer outras ideias que não sejam as deles. Quaisquer outros projetos que não sejam os deles, são ruins, não prestam, eles tentam desqualificar. Isso é uma falha do governo, uma falha do poder público. Porque o bom administrador, o bom político, ele não precisa falar mal do político anterior ou de um adversário para que o projeto dele seja bom e seja reconhecido pela população. Ele precisa ter a humildade de falar, não, aquele projeto do meu antecessor era bom, esse projeto do meu antecessor não é bom, mas aquele era bom. Esse projeto meu é bom, aquele meu projeto não é bom. Ele tem que ter a humildade de reconhecer as coisas boas que existem na nossa cidade, na administração pública e o que tiver errado tem a obrigação de falar, de mostrar e de propor uma solução, corrigir o que está errado. Não ficar desqualificando os governos anteriores, os políticos que não são da base. Isso é uma falha muito grave. Obrigado, Ângelo, por você ter aceito o convite. Estou à disposição, mais uma vez agradeço a atenção de vocês. Nosso e-mail é angelo-só-alegria-hotmail.com Meu celular há 16 anos, 17 anos, é o mesmo número, 99691-9745. O nosso site é www.angelodasilva.com.br Nosso gabinete funciona de segunda a sexta, das 8h às 5h, no centro de Santana, aqui na Câmara, de Vereadores, e lá no bairro 120, na Rua Planeta, número 38A, próximo ao Mercado Luceno. Nós atendemos a comunidade. Quem mora da ponte para lá, vai no 120. Quem mora da ponte para cá, vai na Câmara de Vereadores. É só combinar o horário. Obrigado. Mais uma vez, obrigado. Aquele projeto que você deu... 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 Obrigado.